Ainda antes de nascer, já o sol no mar brilhava Para vir iluminar a verde seara brava Já não vejo as mondadeiras No verde trigo mundar Já não vejo homens no campo com as cruas lavrar Não vejo os montes caiados Nem os moinhos moendo montados E sobreirais tudo isso vai morrendo Só as estrelas sabem ver Quem na monda trabalhava Cedo começava o dia para matar fome malvada Já não vejo as mondadeiras No verde trigo mundar Já não vejo homens no campo com as ruas lavrar Não vejo os montes caiados Nem os moinhos moendo montados E sobreirais tudo isso vai morrendo 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 E sobreirais tudo isso vai morrendo